Eu acho que é uma pergunta super interessante, porque eu acho que é um outro terreno que evidencia muito como a psicanálise se expande, porque os working parties, na verdade, eles começaram na Federação Europeia, há mais ou menos 20 anos atrás, nos anos 2000, mais ou menos, onde a Federação Europeia quis estimular novas formas de investigação e psicanálise. Então ela começou a patrocinar grupos que apresentassem projetos de investigação clínica, teórica, conceitual, ou investigação ligada à própria formação analítica, e que apresentassem um projeto que, além de um objeto de estudo, tivesse uma metodologia própria de investigação desse estudo. E aí foram criados vários working parties na Federação Europeia. O que começou a acontecer é que vários de nós, e muitos aqui de Porto Alegre, principalmente, tanto que não é por acaso que aqui em Porto Alegre, vamos dizer assim, no mínimo quatro ou cinco colegas daqui da SPPA coordenam grupos de working parties. nós começamos a frequentar os working parties, ou na Federação Europeia, participar nos pré-congressos, ou nos pré-congressos da IPA. Começamos a participar, apresentar material clínico, e eu particularmente apresentei no Congresso de Chicago, em 2009, e foi uma experiência extremamente rica. E em 2009 mesmo, nós, um grupo de colegas latino-americanos, nos reunimos com os colegas europeus e resolvemos trazer a metodologia para a América Latina. E foi muito interessante porque, no início, a gente convidou colegas europeus para coordenarem grupos conosco aqui, para a gente aprender bem a metodologia, e depois a gente seguiu esse desenvolvimento. Então, essa metodologia, ela começou a se expandir para as três regiões. Ela começou na Europa, depois ela veio para a América Latina, depois, agora, pouco a pouco, está se desenvolvendo nos Estados Unidos. E a mim me pareceu interessante de que deveria ter um comitê da IPA para estimular o desenvolvimento desses grupos, apoiá-los, estimulá-los, vamos dizer assim, a publicar os seus achados, a reforçar essas metodologias de investigação, na medida em que elas não vêm da academia, não vêm da universidade, mas brotaram, vamos dizer assim, dos próprios psicanalistas clínicos, que deveria se fomentar, estimular e apoiar esses grupos. Então, na administração do Stefano, eu propus a ele, Stefano, vamos criar um comitê e tal, e ele comprou a ideia, e foi muito interessante, porque ele deu um super apoio, e aí nós organizamos esse comitê de Working Parts, que começou em 2016, eu acho, não, 2017. 2017, ele foi fundado, ele foi criado oficialmente, ele foi aprovado pelo Board, mas na verdade, a preparação dele começou em 2016, e aí em 2017, então, foi oficialmente criado, e já fizemos vários eventos desse comitê e vários congressos da Federação Europeia, da FEPAL, da IPA, e agora vamos fazer o primeiro evento em Nova York, no Congresso da APSA, da Associação Psicanalítica Americana, e da NAPSA, que é a Federação Psicanalítica Norte-Americana. Agora, em fevereiro, vai ser o primeiro evento em Nova York.